Amém. Podemos nos assentar durante alguns instantes. Começamos o quaresma. Primeiro domingo do quaresma. Nós temos diante de nós este evangelho riquíssimo, que é a tentação de Nosso Senhor. A tentação que o demônio faz a Nosso Senhor. E Nosso Senhor, mesmo sendo Deus, permitiu ser tentado. Mas, interessante chegarmos a alguns pontos antes de entrarmos no porquê Deus, Nosso Senhor, permite Ele que é Deus, permite o demônio tentar. Mas, antes, vamos olhar o cenário. Deus, Nosso Senhor, vai até o deserto. Jejua quarenta dias. E, nesse cenário, após os quarenta dias, o tentador, o demônio, se faz presente diante de Deus. e faz três tentações diferentes. Primeira, como nós ouvimos no Santo Evangelho, torna esse pão, essa pedra pão, e mata a vossa fome. A segunda tentação, Se és o Filho de Deus, atira-te daí abaixo, no pináculo do tempo, e os anjos verão te sustentar. Terceira tentação, mostrando a cidade, se tudo isso, para que eu lhe dê tudo isso, deves ajoelhar e me adorar. O que representa esses três tipos de tentação? Se eu lhe dê-nos, a primeira, Nosso Senhor, como homem, há quarenta dias, não comia. Nós sabemos que Nosso Senhor tem duas naturezas, humana e divina, uma só pessoa, e duas naturezas. natureza divina é a natureza humana. Na natureza humana, Nosso Senhor, participou das nossas necessidades, só, não, o pecado. Ele teve fome, como nós, sentiu dor, como nós. Natureza humana. E isso é um mistério inefável, que se pararmos para pensar, nós conseguimos decifrar isso, nossa mente, Deus Ele mesmo resolve por pura misericórdia encarnar-se, tornar para si, tomar para si perdão a nossa natureza. Deus infinito toma a natureza humana. Era necessário para nossa redenção que um Deus, homem, duas naturezas, divina e humana, morrer-se na luz. Como Deus, sendo infinito, pagaria a nossa ofensa infinita feita contra Deus, porque isso era necessário a proporção. Nós ofendemos o pecado original, o pecado do nosso primeiro pai, que nós herdamos, ofendeu a Deus infinito. Logo, só um ser infinito seria capaz de pagar uma dívida infinita. Mas, quem cometeu esse pecado, essa ofensa infinita, foi o homem. Mas como seria isso? Porque o homem não é infinito, só Deus é infinito. O homem é finito, ou seja, ele tem fim. Era necessário um Deus, homem. Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas vejam, contempla isso. Herdando a nossa natureza humana, tomando, melhor dizendo, a nossa natureza humana, Nosso Senhor teve fome nos 40 dias. E o demônio lhe aparece e sua natureza, como é própria da natureza humana, deseja alimentar-se. E o demônio lhe diz, faça com que essas pedras formem-se pão. E Nosso Senhor lhe diz, não só de pão vive o homem. Essa tentação, meus caros irmãos, significa as tentações da consciência, significa as tentações dos sentidos que nós precisamos evitar. O demônio quer o tempo inteiro fazer com que nós sejamos como Exaú, que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, vendeu sua benção, o seu direito divino por um prazer corporal, saciar sua fome. O demônio nos sentidos, na concupiscência, coloca diante de nós o tempo inteiro esta tentação. E é a primeira concupiscência, porque é a mais baixa. Primeiro, não só de pão, essa foi a resposta, não só de pão vive o homem. e essa mesma resposta nós devemos utilizar para a nossa própria vida. Devemos pensar que nós morreremos e que a nossa alma será eterna. o que adianta um prazer momentâneo, um prazer momentâneo e uma eternidade de sofrimentos. É trocar o nosso direito de primogenitura, ou seja, o céu pelo prato de lentilhas. É satisfazer os nossos desejos. Nosso Senhor, então, responde e dá exemplo para nossas almas, para que nossas almas possam responder firme essas tentações dizendo e agindo não só de pão vive o homem, a natureza humana, mas nós temos alma e essa alma é eterna. A segunda tentação, lança-te do bináculo do tempo, daí abaixo, e como és um filho de Deus? o Senhor enviará os seus anjos para que lhe protejam e o Senhor nos ferirá? Quantas vezes o demônio não nos diz isso? Pode-se expor ao pecado, pode-se expor às ocasiões, pode-se expor livremente nos meios de comunicação, na internet, tranquilamente, pode ir, porque certamente, certamente, como os senhores rezam, Deus irá os guardar, pode ter conversas tranquilas com pessoas de sexo oposto, sem problemas, em lugares fechados, sem problemas, porque os senhores são católicos, podem ir a lugares ruins, fazer coisas ruins, estar no meio de pessoas ruins, tudo tranquilo, o Senhor há de guardá-los, não precisa se aplicar na oração, basta rezar uma coisa ou outra sem atenção nenhuma, porque o Senhor há de guardá-los, os senhores não são católicos? Essa é a grande tentação do demônio, para que nós nos expusemos, ora, o catecismo e a moral católica nos diz que se expor perigosamente ao pecado, tendo noção disso, já é um pecado mortal, se nós sabemos que uma situação pode nos levar ao pecado mortal, e nós nos expomos, acabamos por nos expor a essa situação, o ato de se expor já é um pecado mortal, se a gente tem consciência, claro, evidentemente, que se expondo, nós pecaríamos, não se pode colocar em situação de risco, não se pode se colocar em uma situação de se expor a um pecado mortal, isso chama-se presunção, e devemos tomar muito cuidado com a presunção, em terceiro lugar, a parte mais alta, se ajoelharem diante de mim, lhes darei todos os reinos da terra, o orgulho, a mesma, o mesmo pecado que satanás foi precipitado para o lado profundo do inferno, o orgulho, a raiz de todos os nossos vícios, de todos os nossos pecados, o orgulho, cada pecado cometido, por pequeno que seja, se a gente pode falar de pecados pequenos, porque todo pecado é uma ofensa infinita a Deus, mesmo que seja um pecado real, porque Deus sendo infinito, nós medimos a gravidade da ofensa pela dignidade do ofendido, sabiam disso? Não é a mesma coisa ofender uma pessoa de um cidadão comum do que ofender uma pessoa que lidera, por exemplo, porque ele é um líder, é um superior, ofender uma pessoa assim, ofender uma divinidade assim, uma pessoa nesse grau de dignidade, é muito maior do que ofender uma pessoa comum, o grau de ofensa, a gravidade da ofensa se mede pela dignidade do ofendido, e Deus é infinito, logo, todo o pecado prometido a Deus é infinito, porque Deus é infinito, mesmo sendo pecado genial, mas, vejam, o orgulho é a raiz de todo pecado, e todas as vezes que nós pecamos, nós nos colocamos, nós dizemos a Deus que aquilo, aquele prazer, aquela ofensa, aquele ato, é mais importante do que Deus, nós colocamos o ato que cometemos, a infração, o vício, no lugar de Deus, nosso Senhor, e o pecado mortal, mais horrível ainda, pensemos, meus pais e irmãos, o orgulho é a raiz de todos esses pecados, e como eu já disse, por mais genial, por mais que seja genial, nós colocamos a nossa vontade no lugar da vontade de Deus, e isso é orgulho, por isso, lhes digo, com tranquilidade, o orgulho é a raiz de todos os pecados, seja ele qual for, o orgulho é a raiz, porque nós colocamos a nossa vontade no lugar da vontade de Deus, nós trocamos a Deus por algo pericível, fazendo uma comparação muito pequena, muito, muito parva, parca, eu diria que imagine só, alguém vem até os senhores e oferece aos senhores a coisa mais grandiosa que os senhores poderiam pensar nesta vida, e os senhores escolhem a coisa mais espulha, mais lama, mais porca, isso é o pecado, quando nós colocamos a nossa vontade viciosa no lugar da vontade de Deus, isso é o pecado, por orgulho, por orgulho, por orgulho, mas vejam, nosso Senhor disse, não tentarás o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus, essa resposta, não tentarás o Senhor teu Deus, podemos pensar que todas as vezes que nós recorremos a Deus e a nossa Santíssima Mãe, no momento da tentação, é como se nós pudéssemos responder isso ao tentador, não tentarás o Senhor teu Deus, porque sabemos que quando clamamos a Nossa Senhora, ela é a onipotência suplicante, então ela suplicará a Deus nosso Senhor para nos valer, e é como se nosso Senhor chegasse nesse momento e dissesse, não tentarás o Senhor teu Deus e o demônio se afasta, mas quantos são aqueles que recorrem a Deus nosso Senhor que recorre a Santíssima Virgem que recorre aos santos no momento da tentação? Qual? Tão poucos. Nós devemos ser como Santa Teresinha nos explicou quando a pequena criança vê o lobo chegar, corre aos braços do pai, corre aos braços da mãe, nós devemos fazer a mesma coisa, mas como na segunda tentação, nós nos expomos. Lança-te daí para baixo, porque o Senhor enviará seus anjos para conhecer. Se nós temos uma ocasião de pecado, fujamos dela. Nosso Senhor diz isso em outros evangelhos, com outras palavras, se os teus olhos te levarão ao pecado, arranca-o. nós sabemos que não é um arrancar de olhos literal, mas o Senhor quer dizer, fuja dessas ocasiões que os teus olhos verão aquilo que te tentará, mas não, nós nos expomos. se os teus pés caminharão até o pecado, levando mais poeticamente a reflexão desse evangelho, nosso Senhor não escreveu isso, mas levando adiante esse pensamento, corta-o. Mas o que é cortar? Literalmente? Não, deixar de ir a esses lugares que serão para mim ocasião de pecado? Mas ao contrário, em vez de recorrermos a Deus e a Santíssima Virgem Maria, Nossa Mãe, nós nos expomos, nos expomos a essas ocasiões. E aí, caímos, mas nosso Senhor Deus, homem, não, não tentarás o Senhor teu Deus. por outro lado, para terminar, irmãos, pensemos no cenário, Nosso Senhor está no deserto. Quantas vezes, meus caros fiéis, nas situações mais desérticas das nossas vidas, o demônio aparece para nos tentar? Nas situações de tribulação, quando nós perdemos algo necessário para a nossa vida, nossa vida familiar, quando nós passamos uma aprovação interior muito forte, um vício que tentamos sair, mas muitas vezes estamos cativos, enfim, tantas situações difíceis e de tribulação. Nesse momento do deserto, esta figura chega, para dentro. Vejam, percebam, o demônio é o grande aproveitador, ele se aproveita dessas situações, ele se aproveita da como um animal que procura a sua presa, ele observa para perceber quando a presa estará mais frágica para o ataque, e mais isolada, e aí, então, ele acaba deferindo o ataque. O demônio faz isso. eu costumava dizer, assim, havia escutado no passado, que o lobo, ele precisa que a ovelha saia do rebanho e se isole um canto. Quando ela está mais ou menos isolada, o lobo vai, pega no pescoço da ovelha, arrasta para bem longe do rebanho do pastor e a devora. Assim ajuda a mãe. Ele procura a fragilidade dos senhores e olha, nosso inimigo não dorme, os senhores dormem, eu durmo, ele não. Ele nos observa dia após dia, noite após noite, nos observa bem, observa bem a sua presa. Humanamente falando, meus caros e irmãos, nós não teríamos nenhuma possibilidade de enfrentar uma inteligência angélica pervertida. O que nos resta? Suplicar-nos a nosso senhor e a nossa senhora que nos valha. Reforçai as vossas vidas de oração. Rezai o vosso terço todos os dias. Não vão dormir sem fazer o exame de consciência. já dizia o Padre Pio, um homem que dorme sem fazer o seu exame de consciência é como um vendedor que no final das suas vendas não para para observar os lucros, para fazer o relatório do dia. Façam o exame de consciência dos senhores. Ao acordar, sabendo do inimigo que nos ronda, entreguem o vosso dia nosso senhor fazendo o sinal da cruz, as orações ao levantar antes da alimentação para que os senhores não possam se expor ao pecado da gula, rezem antes. Façam as orações antes de comer. À tarde, não esqueçam da boa hora do Ângelus. Às seis da tarde, às três, evidentemente, os senhores estiverem trabalhando ou fazendo uma outra coisa, basta um pensamento na paixão do nosso senhor, já é suficiente. E antes de dormir, evidentemente, sem esquecer do terço em família, do santo terço em família, e antes de deitar, rezem juntos. Se é possível, os esposos já, no seu leito, rezem antes de dormir. isso é muito importante. Essa é a vida católica. Isso é se precaver quando tentador, em relação ao tentador. Isso é se precaver, se precaver. Nos momentos de tentação, rezem, rezem muito mais do que habitualmente os senhores já rezem, porque é um momento perigoso e, sem Deus, os senhores já perderam essa batalha. seja um homem de oração. E lembre-se, terminando, que não só de pão vive o homem, nós não somos só carne, nós somos espírito. Nossa alma viverá eternamente, nossa carne apodrecerá. Esse é o resultado. E quando o demônio, esta figura horrível, aparecer, mostrando aquilo que é mau, como algo rumo, tentador, digam os vossos sentidos, pensem que não só de pão vive o homem, mas a alma eterna dos senhores, ali, está sendo decidido o destino eterno, muitas vezes, dos senhores. E nós não sabemos se após o pecado mortal cometido, morreremos? Alguns aconteceram isso? Nós temos relatos e histórias? Não só de pão vive o homem, mas a nossa alma é eterna. E nós queremos que a nossa alma eterna esteja com Nosso Senhor e Nossa Senhora e com os santos, com São Patrício por toda a eternidade. Ave Maria Puríssima, sempre que a alma e a nossa vida. Pai e o Filho e o Espírito Santo.